Olá, eu sou o professor Luiz Hoje nós vamos estar mostrando 18 possibilidades para você substituir Esse acorde de sol maior Que a gente usa bastante nas nossas músicas Ok? Todas as ideias vão ser Se você estiver tocando em sol maior Primeiro grau Ou no tom de ré que o sol é quarto grau Certo? Resumindo, você pode tentar substituir Todos os sols Só se ele for preparação que não vai ficar tão bom Se você não é inscrito no canal Se inscreva Eu vou deixar o link dos nossos cursos Na descrição do vídeo E o PDF também Vamos lá O primeiro exemplo é a Pestana Brava Simples Se você está começando já pode fazer O modelo com pestana A segunda forma É você fazer com sétima maior Já pensando em três lugares do braço Esse sol Sétima maior Depois Esse sol com sétima maior Com o nome aqui Que pode ser aqui também Depois esse sol aqui Com o nome na corda 5 A gente abre o sistema 3 Tá vendo? Depois você já pode começar A substituir Algumas vozes do acorde Para gerar 9ª 10ª 3ª Ok? Então em vez de fazer esse Eu substituo essa nota por essa Então fica sétima maior 10ª 3ª Isso é bem bacana Posso substituir a fundamental pela 9ª Posso substituir a fundamental pela 9ª E aqui ó Substituo a 3ª pela 9ª Aqui ó Posso vir aqui ó Vamos dar um caminho bem bacana ó Tcharará Tcharará Posso colocar aqui também ó Pés desse desenho Então aqui você tem 18 formas de você fazer Um sol maior Qual a ideia depois? Transpor Tudo isso que é bom pra 1ª e 4ª é melhor Então se eu to tocando em sol maior Eu fiz isso aqui por exemplo Esse sol Esse sol Eu vou fazer em dó Vou pegar os dois juntos exemplos aqui ó Esses dois aqui só que eu vou fazer em dó Aqui tá em sol Vou fazer em dó Então que bacana Em vez de você ficar tocando Sol E dó Você poderia estar tocando Sol Dó Bem melhor Ou sol E dó Então a ideia é você criar várias progressões Dessa usando esse material Usando essa criatividade Ok? Então essa é a dica de hoje Se você quer Respondir mais Seu vocabulário de acordes Eu tenho um material Que são 100 progressões No estilo de jazz Guitar Todas com vídeo Ok? Por apenas R$19,90 Link na descrição do vídeo Um abraço E até a próxima aula Tchau Tchau Tchau